E aí, menor, tá perdido na quebrada aí? Tô perdido aqui, Cusano, a mansão marom, velho. E aí? E aí? Esse pai tá estourado. Posso cantar nova? Se quiser, que você cantar. Ó, sou muito grato à minha família, Minha coroa, meu pai, minhas irmãs, O meu sobrinho, o amor da minha vida, Que hoje é meu maior fã. Acompanha lá no Instagram, Tá comigo no dia a dia. Esse sim é de verdade, Tô correndo do simpatia, Amigo e terês, já tive vários desses, Mas tudo isso é normal. Acabou a grana, acabou a fama, Ninguém foi me ver no hospital, Lá na UTI, O câncer eu venci, Lá na UTI, Hoje eu tô aqui, Quê? Aqui é o meu sobrinho, velho. Essa música aí tem a ver com a sua vida? Tem, parceiro. Peguei o câncer. Pegou o câncer, pai. E aí? Como é que foi lá? Fiz químio, fiz rádio, Bagulho. Câncer do que tu pegou? Hidrocefalia do cérebro. Caraca, pai. Mas aí curou? É pra ter ficado cego, mano. Aí eu não enxergo dessa visão aqui, Tá ligado? Dessa aqui? Não, dessa. Não enxerga nada? Enxergo nada. Aí eu fiz essa uma música aí. Sobreviveu ao câncer, mas tá curado do câncer? Curado, velho. Caraca, pai. Tu venceu. E lá no UTI, ninguém foi te visitar? Só o brinquedo, só. O brinquedo foi lá? O brinquedo foi. Caraca, pai. Que bagulho louco. Bagulho louco. E demorou quanto tempo essa parada aí? Demorou... Há um ano, né, mano? Um ano lutando. Um ano lutando. Fiquei com medo de morrer, pai? Fiquei, mano. Tá zuei louco. Mas nós tá aqui hoje na mansão maramba. Já vai engolendo um reels ali? Meninas, consegue dançar com o Pikachu ali? Sei lá. Consegue. Consegue. Não, dançar... Você vai entrar... Fazer um reels com ela, pai. Dançar pra tu não. Calma. É zoeira, cara. Calma, o menor já vai na maldade. Calma, calma. Não sei mansão, né, não. Fazer um reels com as meninas aí. O Pikachu não sei lá. Vou cantar e elas dançarem? Pode ser. Pode ser? Então toma a sua apura, das antiga. Então vai. Que eu tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau. Ela quer pau. Que eu tava na rua fumando um baseado. Chegou a novinha e pediu pra dar uns tragos. Eu falei assim, vamos fazer um acordo. Dá a buceta pra miúco e fumo o beck todo. Oh, oh, oh. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Se a novinha é profissional, ela sinta gostoso demais. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Tem três músicas aí, pai? É? Três músicas hit, né? Era da época que eu... Você lembra dessas músicas? Lembro. Caraca, pai. Tem várias, tem bastante ainda. Foguetão vindo aí, pai. Foguetão. E tu tá cantando? Como é que tá aí a sua vida? Tô cantando. Graças a Deus aí. Tá quantos anos? Tô com 21. Caraca, pai. Caramba, você é novinho. Novinho, vai, vai, vai. Tu estourou quantos anos? Estourei com 14. 14 anos, pai. E hoje tá aí nas pistas. Sinal que tá tímido, pai. Dois braços cruzados. Tá tímido, pai, nas meninas, pai? Tá frio, frio. Tá com frio? Ficou com frio, mano. É isso, Pikachu na mansão, mano. Vem a mansão, mano. É falada lá na churidão. Ah, viado. Que quebrada que você é, pai? Sou de Suzano, mano. Suzano pertinho aqui, pai. Bagulho, eu acompanho lá, velho. Conheço todo mundo aqui, mano. Conheço essa aqui? Deixa eu ver. Conheço as duas, eu acho, mano. Conheço todo mundo. Conheço, é. Então é isso, rapaziada. Veio do nada, aí brotou. Do nada, eu colei aqui e nem avisei o Toguro. Falei, vou colar. Olha lá, o Kevin é a inspiração, pai. Tu gosta do Kevin, não? Oxe, meu parceiro, cara. Desde antes. Desde antes. Na GR, né? Desde antes de se estourar. Desde antes de se estourar, mano. Não, quando eu estourar, eu trombei ele num baile. Quando ele tava novinha, quer mamar. E eu tava com ela, tava no fluxo. Caralho, essas músicas andu, né, pai? Eu não vim no grau. Sabe o que ela quer. Ó, 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 ó. Essa sequência de bucetada. Ela falou que me ia inventar. Só por causa disso ensinar meu pau a lutar. O meu pau não luta boxe, nem moitada, nem capoeira. Ele luta, cara, até estoura o cabaço. Cabaço, cabaço com a cabeça. Fudei. Só música pesada, mano. Pesada é putaria por essa porra. Acabou de ficar de maior e acabou de chegar nas ideias. Acabou de ficar de maior e acabou de chegar nas ideias. Caralho, a irmã novinha tá sentando mais que a irmã mais velha. Só bailão de fluxo. É, Rodrigo. Tô aqui na mansão hoje. Chamei o Rodrigo pra conhecer aí, pai. Eu vi, eu vi o vídeo lá. O Juninho 9 ligando pra ele. O Pikachu veio, agora falta o Rodrigo, né, pai? Ele vem, ele vem, ele vem. Vou conhecer, vou puxar um vídeo pra mansão. Conhecer. Uma princesa, caralho. Caralho, caralho. Você conhece a princesa da onde, pai? Das antigas? Sério louco, velho. Nós temos cá juntos, caralho. Sério mesmo? Viado, sério louco. Não posso nem ver a princesa que eu já fiquei citado. É, meu Deus. Chata, chata. Agora o que a gente conhece? Meu Deus. Pai, puxa um vídeo pra mansão aí. O Pikachu conhecendo a mansão. O pai, ele conhecendo as meninas. Eles conhecem das antigas, galera. Os dois, né? A princesa tá voltando a cantar aí. Não sei como é que tá aí. Bota aí, conheceram a mansão, pá. Deixaram a nossa situação constrangida, pá. E puxa a imagem do menino aí. E aí tem que gravar, né? Nossa missão é essa, França. Gravando. Rodrigão, convite tá feito. VR6, sou fã. Acompanho. Tem que respeitar. 2 bilhão no YouTube. Eu fico vendo. Os caras abriam 2 bilhão no YouTube. Mês passado, não sei esse mês. É referência, né, fellas? Tamo aqui só de... Nosso trampo é conteúdo. Nosso trampo é quebrado. Nosso trampo é ajudar pessoas. Então toda pessoa que vier aqui fala, Tô, guru. Vem aqui conhecer, macho. O Pikachu colou aí. Do nada. Eu troco algumas mensagens com ele no Instagram. Chamou a gente. Veio do nada. Colou. Vai gravar um videozão com as meninas aí. Ajudando a divulgar a imagem do Pikachu. E acompanha ele das antigas, né? Vejo as músicas dele das antigas. E vai gravar com a mansão lá. A mansão é isso. Já tem pessoas gravando. Já tem pessoas, né? E vamos ver como é que tá a mansão agora à tarde aí. E aí, Beto? Pai, você tá parecendo um Tchola realmente com esse brinco, bro. Que brinco? Ainda colocou um... Uma cor aí de Tchola. Foi a Nara. A Nara me deu um golpe. Falou que ainda tava cabelo feio e tava laranja. Igual o teu aí, ó. Agora o menino tem... A Nara que colocou isso aí. Qual foi, Menor? Não tem nada. Não tem nada. Eu nem fiz nada, Pikachu. Meu Deus. Vai matar o menino, pai. Tô com saudade. Essas meninas vão matar o meu Pikachu. Apresenta aí, meninas. A mansão pro Pikachu que eu já vou postar esse vídeo. Marcha nos trampos. Então é isso, Félio. Os nossos vídeos são bem práticos, rápidos. Meu Deus. Mata o Pikachu lá. Vai lá, Félio. Mata o Pikachu. Meu Deus. Esse é um golpe pra tudo quanto é lugar. Meu Deus. O que é golpe pra tudo quanto é lugar, Félio? Acompanha, acompanha. Acompanha a mansão Naromba. Já deixa o like. Fideliza. Tamo junto. É nóis. Macha nos trampos. E aí, pai. Tá bem? Só machando aí nos trampos? Curtiu a mansão, pai? Curti demais, hein, cara. É isso mesmo? Vim lá estar dar um treino lá. Vai estar de dar um treino? Eu vou te levar pra atirar ali, pai. Você não dança o piseiro, não, hein? Não. Você dança, pai? É demais. Caraca. Vamos ver se vai ensinar a nós. Vamos ali no stand de tiro? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Treinar a minha mira aí. Faz tempo que você não vai num? Nenhum? Faz tempo. Eita, rapaz. A maioria das vezes é tiro só pra instituição mesmo. Só pelo tronco. E não faz treinamento? Então vamos lá, vamos ver. Capaz, o Toguro tá com a mira melhor, hein? Vamos lá ver, vamos lá ver. Então é isso, rapaziada. Hein, pai? Você viu quem chegou aí? Não.